E ela está cercada de pessoas ali que estão dando atendimento a você, fique tranquilo. E qualquer coisa eles vão falar para nós, né? Já temos o nosso... pode colocar, por favor? Tudo bem? Já está bem aqui o sinal. Enquanto vocês estão olhando para essa foto, nós estamos precisando de voluntários, voluntários para o som e também para o projetor. E nós damos o treinamento. Você vai ter uma habilidade nova, desenvolvida. Então, se você está interessado, pode procurar... Júlio, faz assim, para nós lá atrás. O Fábio, o Fábio está lá no som, você pode procurar esses dois e eles vão te orientar. Se você tiver dúvida e esquecer quem eles são, falem comigo. Olhem essas fotos, que coisas tremendas aí, né? São apenas algumas, só dos três grupos. Nós temos cinco grupos já operando. E esse ano nós estamos com a nova estrutura do Ministério com casais. Vou falar um pouquinho, vou voltar um pouquinho a foto daqui a um momento. Mas, quantos meses nós temos no ano? Quantos meses nós temos? Doze. Doze. Então, em doze meses, o Ministério de Educação está se reunindo nove vezes. Levando em consideração férias e também a época do Natal. Desses encontros, cinco deles são aqui na igreja. Ou seja, a cada dois meses nós temos um encontro. Tivemos o mês passado, o mês retrasado primeiro. E depois vamos ter agora, no dia 11 de abril, o segundo para nós. E temos tópicos muito bons, né? O primeiro foi, por que nós brigamos tanto? Eu sei que talvez alguns de vocês nunca brigaram no casamento. Então, ah, não correm lá, porque a gente não briga mesmo, né? Mas, caso você conheça alguém que tenha discussões, assim, mais calorosas, foi a última. A próxima, no dia 11, vai ser o que quer dizer sermos uma só carne. E se você está casado há muito tempo, é excelente. Você vem, você pode ajudar, porque é interativo, é simples. A reunião é simples. Nós temos um refreshment, né? Temos uma dinâmica, a palavra e a comunhão embora. Isso. E no mês seguinte, aí vem esses grupos de oração. Esses grupos nos lábios são fixos. Então, uma vez que chegar a dez, então nós temos que nos separar, porque nós queremos cinco casais. Já notaram aqui dois dos grupos, um grupo já está com cinco casais, né? Então, esse grupo não tem espaço para você, né? A não ser que for. Mas estamos formando grupos. Então, com várias partes. E agora, no mês de abril, você é na igreja. Dia 11, no sábado, aqui para ser julgada. Porque, o que quer dizer sermos uma só carne? E depois, no mês de maio, o próximo encontro, e também há um todo por inteirinho preparado nos estudos. A ideia de ser um grupo fixo, você vai criar confiança uns nos outros. E os problemas vão conversar nisso. Quando você está numa reuniãozinha só, né? O que acontece? Você fica pensando e a gente não fala nada, né? Todo mundo sai dali, casal perfeito. Mas, às vezes, quando você está mais junto, aparece um pouquinho. Mais junto, quer acrescentar algo? A questão geral dos grupos foram que estão achando muito pouco a gente se reunir nos lados, a cada um dos mesmos. Alguns grupos já decidiram que vão se reunir todos os mesmos. Uau! Está vendo só uma espontânea. Nós estamos... Começa com um pouquinho para ficar firme. Então, eu penso que Deus possa abençoar. Você tem aí fotos dos três que eu já vi. Eu sei que há outros mais que reuniram, que ainda não vieram. Nós somos publicados. Em nome de Jesus tem lugar para você. E o ministério tenha tudo preparado para o ano inteiro. Você não vai ter que adivinhar. O que é que nós vamos fazer? Já há um estudo para cada dia ou cada encontro. Está pré-programado, como eu disse, em sequência para o ano inteiro. Essa é a pasta, né? A casais dos lares. E a pergunta que você deve fazer é o seguinte. Fale para mim assim. Pastor, o que é que eu tenho que fazer para fazer parte do seu grupo? Deixa eu ver vocês. Fale. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Agora todo mundo. Vamos lá. Pastor. Eu pensei que vocês nunca iam fazer essa pergunta. Que bom que vocês perguntaram. Vocês podem ir com a Ângela hoje. E ela vai te dar a informação. E se for o caso, formar novos grupos. Como a matéria está pronta, é simples. Só você seguir a instrução ali. Não tem nada. Não tem que ter um líder, um professor, uma professora, nada disso. Só seguir o roteiro. Amém? Que bom. Vocês são um povo muito bom. Não cabe isso, né? Amém. Eu mencionei que a nossa sala de oração já está pronta. Foi? Está ali funcionando. Nós vamos ter outra, outros sete dias de jejum em maio. Você vai ouvir mais detalhes sobre isso na próxima série de mensagens. E nós vamos ter outros sete dias de jejum. Encerrando com outra jornada de 24 horas de oração. Tivemos 24 horas consecutivas de oração na igreja. Na sala de oração. Que agora está aqui do lado e ela permanente. Está sempre aberta. Sempre aberta para vocês fazerem o curso, né? Junho. Porque a próxima série de mensagens, nós estamos nessa fase do detox, né? Desenvolvimento a observação. Depois da ressurreição de Jesus, vamos entrar numa nova fase. As ondas que saem, que ocorram a partir da ressurreição. Qual o impacto da ressurreição de Jesus em nossas vidas? Então, isso vai acontecer a partir do domingo de Páscoa para frente. E vai culminar com o dia de Pentecostes. Então, nós vamos estar crescendo nessas mensagens de atividade. Eu faço a muito importante. E o jejum e a 24 horas de oração vão fazer parte desse momento conosco. E quando o Pentecostes acontece, é dia 31 de maio. Uma semana depois, duas semanas depois, nós estamos no retiro. Então, as inscrições já estão abertas. Tem a ver com o Espírito Santo. Vai ser um mover da igreja contínuo. Comece a fazer as suas inscrições. Começamos domingo passado. Nós congelamos os preços. Já não é mais inverno, amém? Mas nós congelamos os preços. Mesmo que o preço do ano passado. E você pode, olha só que chique. Você pode até pagar com cartão de crédito agora. Mas, gente, que chique. Mas pode fazer de ver. Vai estar na mesa ali. No salão social. Muitas famílias já se registram na semana que vem. Semana passada. Então, eu encorajo você a fazer o mesmo. E o objetivo já está aberto. Mas vamos lá. Estamos na série ainda de desintoxicação. O que é um período que é chamado quaresma. O que é quaresma? O que é quaresma? Pode falar. Diga. Quarenta dias de quê? De que? De preparação para a Páscoa. Um período de peritência. De introspecção. Um período que nós usamos para estar focalizados no impacto. Do sacrifício de Jesus por nós. Então, nós estamos fazendo isso, né? Nesses quarenta dias. E, aqui na CCP, nós chamamos isso de detox. Lembramos disso? Um período de desintoxicação. Uma temporada de santificação espiritual. Nos esvaziarmos. Quando alguém precisa de desintoxicação, é porque eles vão para uma reabilitação. Mas, antes, tem que estar limpos. Para sermos cheios do Espírito de Deus e precisarmos estar vazios de nós mesmos. E esse período. Então, a oração, o jejum, tudo isso faz parte do nosso período de preparação. Para que Deus possa nos encher com a sua presença. O texto de hoje, eu vou pedir que vocês abram. Está em Números 21, de 4 a 9. E também, ele está em João 3, 14 a 16. Números 21, de 4 a 9. Vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta. Primeiro, em Números. E, depois, pode mantê-la aberta em João 3, 14 a 16. Estão vendo a lista agora, a dele também, né? Ora, o nosso versátil está, como eu mostrei no ano passado, excelente. Com a lição. Lá tem som, cadeiras e tudo mais. Versátil, percinho e tudo mais. Então, se quiserem fazer uso, são muito bem-vindos. Você não vai perder nada. Pode ver e ouvir o culto também, né? Então, Números 21, 4 a 9. E, depois, João 3, 14 a 16. Eu vou estar lendo. Vocês, por favor, permaneçam assentados. É a leitura da Palavra de Deus. Primeiramente, Números. Então, os israelitas saíram do Monte Or, pelo caminho que vai até o Golfo de Aqaba, para dar a volta ao redor da região de Edom. Mas, no caminho, o povo perdeu paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. E eles diziam, porque Deus e Moisés nos tiraram do Egito. Será que para morrermos no deserto, onde não há nem pão, nem água, já estão e já estamos cansados desta comida horrível? Aí, o Senhor mandou cobras venenosas, que se espalharam no meio do povo. E elas morderam e mataram muitos israelitas. Versículo 7, Números 21. Então, o povo foi falar com Moisés e disse, Nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo. E Deus, e ele, Deus, disse, Faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então, Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Agora, João 3, 14 a 16. João 3, começando com o versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênio em tu, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos todos juntos falar o versículo 16? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênio, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, uma vez mais, na tua presença, Senhor, nesses minutos que nós temos, o Deus usa o Senhor aqui para ficar claro, Pai. Sua palavra aqui nesta manhã. Eu peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com o livro de Números. Então, se você está com a sua Bíblia, volta para o texto de Números, capítulo 21. Não sei quantos estão, mas o livro de Números não só fala dos recenseamentos do povo de Israel, mas fala da caminhada do povo de Israel, que agora já está indo no Egito, em direção à Terra Prometida. Se você for e olhar, você vai ver que esse livro não só tem ali as contagens do povo, mas ele está cheio de murmurações, de reclamações. Se quisesse dar um outro título, falava um outro título para o livro, era o livro das reclamações. É da grande paciência de Deus. Só para a gente colocar em contexto, quando o povo saiu do Egito, Deus falou para eles que iam tirá-los dali com mão forte. Você se lembra assim que eles chegam ali, encontrando o mar vermelho, e o mar está à frente, montanhas do lado, os egípcios vêm, eles começam a entrar em pânico, e a reclamação começou nova ali, né? Será que Moisés e Deus nos disseram para morrermos aqui? Não havia um túmulo suficiente, estou para lá, por exemplo, lá no Egito para todos nós. E Deus fala para eles, olha, confiem em mim. Diga ao povo que marcha. E o mar se abre, e Deus falou muito claro, vocês não só vão ter o mar aberto à frente de vocês, mas esses egípcios vocês nunca mais viverão, porque eles seriam afogados, uma vez que as águas voltassem, o povo passasse a seco para o outro lado. Lá no deserto, eu vou saltear, leia o livro de Número, se você não está familiarizado com ele, você vê que eles reclamam, não há água, e Deus proveu água, não há comida, e Deus proveu o maná, não há carne, e Ele proveu as cordonizes, e a reclamação, reclamação. Quando Moisés subiu ao monte, vocês se lembram, né? Para receber os mandamentos, o povo falou, e esse Moisés, onde é que fazer, já não volta mais. Então falaram para o Arão, pegaram as joias deles de ouro, trouxeram para o Arão e pediram para fazer dois bezerros de ouro, lembram-se disso? E Moisés vai, quando Moisés volta, vê aquele barulho lá, e havia uma orgia também, um festival enorme, né? E o pessoal adorando aqueles, até o Arão foi parte dessa confusão toda, né? Quando ele chega lá, o Arão fala assim, ó, o povo me deu essas joias, e eu derreti, e surgiu esses ídolos aí, né? Que mentiroso, já notou isso? Porque aquele livro foi preparado, aquele livro foi moldado, não foi um negócio que ele jogou ali, simplesmente irresponsável. O ponto é, reclamando, 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 sempre. Quando chegavam ali, lá no capítulo 13, 14, quando eles estão à beira da Terra Prometida, Prometida, eles mandam 12 Espíritos para vir à Terra, eles vão lá, vir à Terra, e falam, a Terra é tudo isso que Deus falou que era. A Terra é boa, humana, leite e mel, tudo é bom, os frutos são bons. Porém, vocês sabem, 10 falaram, o pessoal lá é grande demais, nós não vamos dar conta de estar com isso. Só Josué e Calé, só 2, 22 contra 10, e o povo não entra na Terra Prometida. E eles veem, para cada dia que eles passaram na Terra, e não entraram pelas férias, passaram 40 anos fodando o deserto. E é nesse contexto, que essa palavra de hoje acontece. O povo de Deus reclamando, Deus livrando, o povo de Deus reclamando. Tudo aqui é uma questão de confiança. Confiar em Deus ou não. O testemunho de Giovanni tem a ver com confiança. Confiar em Deus ou não. Aqui nesse texto, nós temos pelo menos, três imagens. Você que gosta de tomar nota, né? Três imagens. Eu quero trabalhar um pouquinho, com cada uma delas. A primeira imagem que nós temos é a doença. Se você quiser acrescentar, a doença espiritual. Há um, uma, uma praga em nós. Espírito da reclamação. Sabe por que é isso? Porque o texto fala assim, lá em Romanos, todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Lembra-se desse texto? Algumas pessoas falam, carecem, faz falta. O que esse texto está se referindo, é que o ser humano, por que desobedeceu, não já tem? Nós ficamos com um vazio na alma. Fomos criados para sermos complexos, eternos. Mas quando o pecado entrou, nós ficamos com um vazio na alma. E esse vazio é insaciável. É uma doença espiritual. Não importa as circunstâncias. Benção, 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 consegue, consegue, consegue. Insatisfeito. É relacionamento, é trabalho, é enfermidade, é isso, é aquilo. Sempre tem alguma coisa para reclamar. Às vezes nós não falamos para Deus. Nós pensamos, nos sentimos, por que eu? Por que como? No caso de Israel, para dar um pouquinho de crédito a eles, além de terem que ficar 40 anos gerando o deserto, eles também, Deus não permitiu que eles entrassem em guerra com os Edomitas, que é parente, né? Isaú, Jacó, Isaú, então, só para ter uma ideia, é um parente. Deus falou assim, não perigo com eles, eles não querem que se passem na terra deles, tem uma volta. Então, eles já tinham que fazer um caminho mais longo, além de estar no deserto, um caminho mais longo. Então, eles estavam frustrados. Nossos parentes não estão aliviando a nossa vida, a gente está aqui numa luta tremenda, esse povo não ajuda a gente. Estão ficando familiares? E sem contar o fato que eles não poderiam entrar na terra prometida. E é isso que causou para eles essa depressão espiritual. E essa doença, ela tem alguns sintomas, eu creio que você vai concordar e reconhecer comigo. Qual é o sintoma? Perder a paciência. E esse perder a paciência começa a se demonstrar em falar, em reclamar. Reclamar contra quem? Mesmo que não fale, por que eu, Senhor? E contra as pessoas. Pai, não fique chateado, não é pessoal, quando alguma coisa está acontecendo com a família e crise que você se preocupar. Às vezes a gente contribui, né? Mãe, não fique preocupado quando os filhos começarem a reclamar e dizer que você que não criou bem, que não morou bem, que não fez isso, que não tudo mais. Parte dessa doença, para nós. Líderes da igreja, pastor incluído, todo mundo, líderes de ministério, não fiquem, não é pessoal. Esse ministério não vai para frente, essa igreja não vai para frente, esses planos vão para frente. Isso é normal. É triste, mas é normal. Porque a gente nunca está satisfeito. Aí reclamaram contra quem? Contra Deus e contra Moisés, com os líderes. Mas olha só a amplidão da reclamação. Só de falar assim, porque Deus e Moisés não tiraram do Egito. Por quê? Será que foi para morrer no deserto, onde não há pão nem água? Que mentira! Milagrosamente, Deus havia provido pão e água. já estamos cansados dessa comida horrível. A que eles estão se referindo? Maná. O que era o maná? Era um pão milagroso. Algumas versões falam, né, que ele era leve, ele era assim, era aquele tipo assim, do pessoal que gosta de hoje em dia, orgânico. Que não mordava, mas dava energia. O pão bom, né? E Deus falou, vocês pegam só o subsídio para cada dia. No sábado, no domingo, vocês não peguem, não peguem para dois dias. O que eles fizeram? Pegaram para dois dias. E apodreceu. Então, esse pão horrível, era tão horrível, que esse pão mantendo esse povo são por 40 anos. Mas era horrível. Pessoas que têm trabalhado com o ser humano, estudado psicologia humana, dizem que quando a pessoa é bem sucedida na vida, nos negócios, ou prospera, em geral, essa doença, ela se desenvolve mais rápido. Por quê? Porque mais você avança profissionalmente, vocacionalmente, é que você chega a um patamar da vida, é o que Salomão fala em Eclesiastes. Você chegou alto, já alcançou tudo, você não tem mais que alcançar, e você fica vazio de novo. Então, o que é que você vê no texto? Essa história não é só de Israel, é nossa. Nunca está feliz. Sempre, quando eu me mudar, quando eu fizer isso, quando acontecer aquilo, aí que eu vou ficar. E nesse interino, reclamação, expressa ou não. Mas vamos lá, não fica só com tristeza, nesse texto também que tem um caminho na cura. E essa é a verdade. O texto traz para nós isso aqui. Impressionante como esse texto de números nos ajuda. Você vê o Evangelho, a boa nova, sempre em todo lugar. Aí o Senhor mandou lá, pastor, o Senhor falou que era boa notícia, já vem com cobras venenosas? Aí o Senhor mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, vieram mordendo e mataram muitos realistas. Eu não sei, o Senhor vai tirar uma boa notícia disso aí. Mas tem uma boa notícia. Sabe por quê? Porque o primeiro passo que precisa acordar a gente é ter uma crise. Quando a crise vem, a gente acorda. Você lembra da história do filho pródigo? Enquanto teve dinheiro e amigos, ele estava bem. Na hora que o dinheiro dos amigos acabaram, o que aconteceu? caiu em cima. Vamos fazer uma oração aqui e parar e pedir para Deus mandar a crise para todos nós para acordarmos. Não? Mas a crise tem esse benefício. Então o povo foi falar com o Moisés e disse, a melhor tradução, eu já peguei essa tradução no linguagem, vista e corrigida, mas a melhor tradução é que eles clamaram. Se você quiser ir mais a vida, eles gemeram. Moisés Moisés Socorro! Socorro, Moisés! Porque essas serpentes venenosas, essas cobras venenosas, até é o seguinte, que alguns textos falam, elas queimavam, eram ardentes porque elas queimavam. Aí o ponto é que o veneno era tão forte que ela dava uma febre instantânea, profunda, ela rapidamente consumia todo o corpo. E essa imagem é do pecado, ele pega a gente, enche, quando chega o ponto de verbalizar a reclamação, porque o pecado já, a gente se sente todo cheio de direitos, todo, né? e aí inflama, é uma imagem. Mas o primeiro passo é a crise, então, quando você estiver em crise, quando você estiver em crise hoje, agradeça a Deus, Senhor, obrigado, porque a porta que não vejo, a porta fechada, a saída que eu não vejo, o beco sem saída, são um sinal de que eu não tenho mais outro, a não ser em voltar para o Senhor. Porque enquanto eu tiver a possibilidade, eu vou para aqui, vou para ali pelos próprios esforços, então crise é um bom caminho de acordo com o que começar, Senhor, obrigado pela falta, obrigado pelo teste, obrigado por isso, porque agora eu não tenho outro, tudo tem a ver com confiança em Deus. Então você vai sair daqui mais feliz hoje com a crise que você está enfrentando, ou crises que ainda virão para você. Ou você já enfrentou, está saindo de uma, ou você está entrando, está no meio de uma, ou você vai entrar no meio de uma. Porque Deus usa as crises para a nossa cura. Mas há um segundo passo, por questão da culpa. Vocês se lembram lá no jardim, quando Deus veio conversar com Adão, né? Ela e Adão pecaram juntos, não foi? Deus veio procurar o Adão, cabeça do lado. Adão, Adão, onde você está? Estou escondido. Por quê? Estou com medo. Medo, por quê? Porque não confiei no Senhor. Você lembra quando os dois saem para fora, né? E o pergunta, Adão, mas por que você fez isso? O que é que ele faz imediatamente? De quem é a culpa? E a mulher que me desse. Dela e do Senhor, né? Eu estava muito bem solteiro. Eu me ajudo uma companheira que me levou para o curado. É isso que ele falou? Olha o povo aqui. Olha o caminho da cura. No caminho da cura, não tem lugar para culpar outros. Deus, outros, pais, mães, filhos, circunstâncias, chefe, seja quem for, líderes, não tem espaço para isso. Para que haja cura, eu tenho que dizer o seguinte, o problema está comigo. Eu não posso controlar o que os outros fazem, mas eu tenho controle. em nome de Jesus, sobre as minhas reações. Eu já tenho, já fui, através da cruz, não só porque os pecados foram perdoados, mas eu me fui dado poder sobre o pecado. O pecado já não rinda sobre mim mais. Eu não sou escravo dele. E eles fizeram isso corretamente. Nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor e contra você, mas tem que haver esse passo no âmbito familiar aos pais. O menino lá, o filho do pródigo, pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. E nós precisamos aprender a fazer isso. Irmãos, ou irmão, irmã, eu peguei contra você. esse é parte do processo de cura. Tem que acabar de, ó, eu peguei, porém, não pode ter espaço para isso. Esse é um espaço muito importante nesse texto. Tem que haver isso. Mas também há um terceiro passo. E gente, isso aí, para mim, foi tão forte nesse texto. Sabe por quê? Porque nesse passo que nós vemos é o seguinte, eles vão a quem? Eles vão a Moisés. Moisés representa a igreja. E eles vão lá e peçam o seguinte, peça a Deus, em oração, né? Que tirem essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo. Há um lugar para a família de Deus. Não quer dizer que pessoas da família, se são crentes, ótimo, começa aí. Pessoas, amigas, se são crentes, pode, começa aí. Mas, num processo de cura, você precisa dos irmãos e irmãs na fé. isso é imperativo. Não precisa ser o pastor. Pode ser uma pessoa de confiança sua. Mas, nós não, quando Deus nos coloca nessas situações, nós não temos recurso para saírem sozinhos. Sempre vamos precisar uns dos outros. Ter, fazer parte da família é chave. Uma das coisas que mais que está me alegrando nessa questão dos casais se reunirem regularmente, é que nós começamos a ter pessoas que estão a par do nosso dia a dia. Não é ser intrometido nas nossas vidas, mas que sabem do que nós estamos passando. Igrejas grandes são boas. Eu peço a Deus que a nossa igreja cresça e cresça no ícone. Porém, igrejas que, quando crescem, elas não podem estar sem esse contato. Então, pequenos grupos são essenciais. Não importa o tipo de ministério, sejam homens, sejam mulheres, sejam casais, sejam grupos de discipulado que for, nós precisamos estar envolvidos uns com os outros. Não é suficiente nós apenas nos encontrarmos uma vez por semana, talvez servir aqui ou ali. Nós precisamos estar mais perto uns dos outros. E aqui nós vemos esse quadro. Eles tinham alguém para ir até eles. No caso, por causa do povo de Israel, representa a nação inteira, mas eles tinham a quem recorrer? E há uma coisa, uma lição muito importante aqui. Aliás, deixa eu falar um pouquinho mais sobre igrejas grandes. Às vezes, me entristece, recentemente, um mês atrás, uma pessoa me procurou, uma pessoa jovem me procurou para uma carta de referência pastoral. Muitas vezes, quando você vai para as escolas e ministérios, eles precisam de referências pastorais. E eu disse, mas você não está frequentando já uma igreja X? que uma pessoa de cortesia me falava, mas a igreja é muito grande e eu nunca me identifiquei lá com a igreja de lá. Então, o senhor ainda é o meu pastor. Me enganem que eu gosto, né? O senhor ainda é o meu pastor. O senhor poderia escrever uma carta de recomendação? Qual foi a minha resposta? Não. Você precisa consertar isso. Não é para vingar, não é isso. Você precisa consertar isso. Mesmo em uma igreja grande, você precisa fazer parte de um pequeno grupo. talvez aquele pequeno grupo que você não tenha acesso ao pastor, porque é muito grande, mas você vai ter acesso a alguém que pode te dar referência. Entende? E nós precisamos entender isso. Mesmo ao nosso tamanho, há muitos de nós que não estamos fazendo proveito, tirando proveito dessa bênção de Deus. É importante estarmos em conjunto, porém, é imperativo fazermos parte de grupos de pessoas que nos ajudam a crescer, que nos encorajam, que nos exortam, que nos animam, nos confortam, e se for por esse caso, por esse caso, nos puxa em orelha também. E o que aconteceu aqui? Foram Moisés e pediram, Moisés, ora por nós. E Moisés ensinou uma lição muito grande, viu? Porque se fosse eu falar o quê? Orar por você? Vocês fizeram aquela bagunça toda a mim, né? Eu? De jeito nenhum, né? Mas graças a Deus que nosso Deus é o Deus da graça. E Moisés orou. E mesmo que alguém tente chatear o dia inteiro, mas se vem pedir a você ajuda para sair do buraco, olha, pare, abençoe essa pessoa. Vamos lá. Vamos orar. Vamos caminhar juntos. Tudo bem até aí? Já melhorou um pouquinho, né? Doença, cura. E os passos da cura, agradeça a Deus pela crise, pare de botar a culpa nos outros, faça parte do pequeno grupo na igreja. que o aperto irá. E você vai precisar de gente perto de você. Mas vamos lá. Última parte, então. O remédio. Isso aí foi só passos, não é pra cura. Você entrou nos exames de pré-admissão, né? Você vai ter a cirurgia, mas está fazendo os testes, não é isso? Então vamos lá, os passos dados. Agora você vai pegar o remédio. Qual é o remédio? Faça uma cobra de metal, bronze, nós dizemos na versão, né? E coloque, pregue num poste. Não dá tempo para mim falar que se sabe que é um símbolo da medicina, da cura, o que é? É uma cobra, não é uma serpente. Outra hora eu explico para vocês, mas tem raiz aqui. O próprio veneno é a cura. Porque é aqui que fica limpo. Coloque num poste e o bronze com o bater do sol e ele brilha, né? visível para todo mundo. De uma ponta do acampamento, né? Por aí até outra ponta do acampamento. Alguns pensam entre 600 mil a um milhão de pessoas que pertenciam ao povo de Israel nessa altura. Há um número de especulação, mas especulativo, mas imagine. Alto o suficiente para que todos possam ver. Ele vai reluzir. Essa é a resposta de Deus. Aqui. Obviamente, e lá em João você já ouviu falar e eu vou falar outra vez, isso aqui já é um tipo de Cristo Jesus. Toda a Bíblia ela é única. Jesus está no Antigo Testamento, Jesus está no Novo Testamento. O Evangelho está no Antigo Testamento, eles não estão separados. É uma palavra contínua. Símbolos acontecendo. Estavam no carro de manhã vindo para a igreja e estava ouvindo a rádio 99.1 e eu nunca havia ouvido esse paralelo, mas o pastor estava pregando sobre quando Jacó e as 70 pessoas da sua família foram para o Egito. Vocês se lembram? Just like Genesis. Algum de vocês sim, né? Quando eles foram, comparando aquela ida com a entrada do Trinfoal. Gente, eu achei tão impressionante. Eu nunca tinha colocado os dois textos juntos, né? Como Deus sempre está falando a mensagem sendo repetida e repetida e repetida. Mas voltando aqui ao texto nosso. Então, já está contando para Jesus. E aí o texto fala mais ainda, né? Que quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Mas que coisa mais terrível, né? Prepara o Antíodo. Coloca aí grandes vasos de água, né? com esse sentido. Todo mundo vem ou alguém que não possa vir pega um pouquinho numa caneca e leva para beber. Não seria que faria sentido? Só olhar? Por quê? Porque alguns não podiam nem se mexer, já estavam nos seus estetores do veneno. Mas o que